E aí turma, JonJon aqui na área, vamos estar aqui plantando mais uma Valkyria, vou deixar vocês aí com a gameplay, deixa aí o like, comentar se está gostando aí dos vídeos, compartilhe, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aí, vamos para o fight pessoal, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você não me parece muito... Obrigada. Obrigada. Estou livre. Mas por que eu estava presa? Achamos que sua rainha fez isso. Mas por que Sigrun impediria nosso dever? Estamos tentando desvendar o mistério, Milady. Acha que tem algum motivo para ela fazer isso? Não. Sem as valquírias, quem morrer em batalha não verá Valhalla. Helheim será inundado de almas. E Midgard se afogará em um mar de cadáveres vingativos. Não há vergonha maior para uma valquíria. Devo partir para mitigar o desastre. Adeus. 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 Acho que essa é a resposta A rainha se opõe a Odin Ela prendeu as valquírias para desafiá-lo Sigrun odiava Odin sem dúvida Mas seu dever, sua responsabilidade Ela abandonaria tudo isso para se vingar dele? Não adianta Eu sei O ódio é mais forte que o dever Vamos procurar a rainha Temos que detê-la Sinto muito, Minir Ah, tudo bem, rapaz Foi Silvio que provocou isso Só queria que... Bom, querer não adianta muita coisa Como vamos encontrá-la? Eu não sei Ela pode estar em qualquer lugar Qualquer bem Vamos encontrar Nós precisamos Midgard inteira depende disso Então é isso aí, pessoal A gente finalizou aqui mais uma Valkyrie Se você está aqui, deixe um like Comente aí se você está gostando aí dos vídeos Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Muito obrigado Valeu, pessoal Shalom 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 Shalom